E estamos aqui para mais uma mensagem de vídeo aqui do canal B, sou Ardoide, pintura digital, celularizada E hoje nós estamos aqui com este vídeo diferenciado, hoje o vídeo é diferente O vídeo mais rápido, né, de como fazer os narizes aí em vários ângulos Hoje você vai aprender a fazer um nariz de verdade, um nariz decente Você que não sabe fazer o nariz que preste aí E hoje o vídeo aí é em pé, rapaz, você tá vendo aí que o negócio hoje tá diferente Estou gravando em pé, já que isso aqui é um canal mobile, né, de pintura digital, celularizada Nada mais lógico do que gravar aí com a tela em pé Ora, mas rapaz, por que não? E aí vocês comentem aí se vocês acharem legal esse novo formato de vídeo, né Até mais fácil pra mim gravar, né Fica até mais fácil de mostrar as coisas, tudo Não tenho que ficar fazendo aí malabarismo pra virar a tela depois Porque dá um trabalho medonho Aí aqui eu gravo, mostro aqui, fica até mais fácil E é isso, espero que vocês gostem desse formato aqui Comentem aí E bora lá aprender a fazer várias ventas, rapaz Semana passada, né rapaziada O canal ficou aí sem vídeo Não postei nada porque Eu fui atacado Fui atacado por um mosquito Do Aedes aegito Esse mosquito desgraçado Me pincou E aí eu fiquei aí só desgraça Não tava prestando pra nada Passei um dia ruim Mas aí tô melhorando já Ainda tô fraco ainda Vou me levantar aqui As vistas escurecem aqui Eu falei, eita rapaz, o homem tá tonto Mas a gente vai ficar bom, hein rapaz Aqui não é mosquito que vai me derrubar não Aqui o homem é de aço E esse vídeo de hoje E aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje, né Mesmo só pra não deixar o canal sem vídeo Essa semana Então eu resolvi fazer esse vídeo mais rápido aqui Pra vocês, né Até pra ajudar Que a galera sempre pede aí Dos narizes Aí ensina a fazer os narizes aí Vários ângulos Então esse vídeo aqui Meio que é uma extensão Daquele videozinho que eu fiz É de nariz aí Que eu botei nos shorts aí Faz tempo O vídeo aí Fuleiragem Que eu não ensinei porra nenhuma Só falei pra você estudar, né Estude, meu filho, estude E aqui eu vou mostrar como é que você estuda Como é que você vai proceder Pra você fazer uns narizes bacanas aí Você que não tá sabendo fazer Então primeiramente Pra gente fazer um nariz aqui que preste A gente precisa primeiro entender Da estruturinha básica do nariz O nariz, por que que o nariz Às vezes parece difícil da gente fazer Porque o nariz é uma estrutura Que tem volumes Algo que já complica você Que é iniciante aí Você não sabe qual é volume E ele sofre ações da perspectiva Ou outra coisa aí Que acaba com você, iniciante Então primeiro Pra gente conseguir fazer o nariz O que é que a gente precisa A gente precisa primeiro Entender um pouquinho Das formas básicas O que é que é as formas básicas É saber fazer um quadrado Um cubo decente Você sabe fazer um cubo, criatura? Eu duvido que você saiba Porque você é preguiçoso Você não estuda essas coisas Eu falo Estude os fundamentos Estude o básico O povo não quer estudar Ah, eu vou estudar não Eu vou aprender a desenhar Sozinho sem estudar isso aí Eu quero é ver você aprender Sua filha do égua Você sabe fazer um cubo? Se eu te pedir pra colocar Esse cubo em perspectiva Você sabe fazer? Eu duvido que você saiba Mas pra fazer o nariz A gente vai ter que aprender Isso daqui O basicão O basicão Tem que saber fazer Por quê? Porque a estrutura básica do nariz Que a gente vai simplificar o nariz É uma estrutura Tridimensional Que a gente vai ter ali Todo um formatinho Pouco mais complexo Do que um cubo Se fosse um cubo Seria bem mais fácil Mas não É um pouquinho mais complexo E a gente vai angular Essa estrutura Então vocês estão vendo aqui Que o negócio vai ficar complicado Então o nariz Ele consegue ser simplificado Dessa maneira É bem simples A gente tem aqui As bandas do nariz Essa parte aqui Representando as laterais Do nariz A partezinha aqui de cima Mais ou menos Do topo aqui do nariz E aqui a parte de baixo Do nariz Então o nariz Ele vai caber Dentro dessa estrutura aí Ele vai se comportar Dentro dessa estrutura aí Então essa é uma forma Não é universal O que vai variar Vai ser o nariz Que você vai fazer Se você quiser fazer Um nariz mais largo Mais estreito Mais fino Mais pontudo Enfim Aí fica a seu critério Você só vai variar A dimensão do negócio Mas essa forma aí Vale para qualquer tipo De nariz Que você queira fazer E aí como é que a gente Vai colocar agora Essa estrutura Em vários ângulos diferentes Aqui o segredo É você prestar atenção Nessa partezinha de baixo Nessa construçãozinha de baixo Vou colocar agora Em vários ângulos E aí você presta atenção Em como é que vai se comportar Essa parte de baixo Porque ela vai mudando Um pouquinho o formato Olha só De frente Ela vai ter esse formatozinho Quando eu viro um pouquinho De lado A nossa estrutura Já muda O formato Já fica outro De lado A gente consegue nem ver Mas Na próxima estrutura Que a gente for ver já já A gente vai ver Alguma coisinha acontecendo aí embaixo Mas nessa estrutura Como é uma simplificação A gente acaba não vendo nada aí E aí ó Vendo mais de baixo pra cima De cima pra baixo Em vários ângulos aí Que vocês estão vendo Então o segredo É você conseguir Colocar a perspectiva aí Nessa estrutura Por isso que eu falei Você tem que estudar aí As coisas básicas aí Pra você saber Fazer isso daí Porque se você não sabe Nem colocar um cubo Em perspectiva Já fica difícil Percebe? Isso daqui é Fundamento básico do desenho Coisa que você tem que dominar Você tem que Estar com isso daqui Na cabeça já Saber fazer De todo jeito possível E aqui o nosso próximo passo Depois que você conseguiu Já treinou bastante Você já consegue Pegar essa estrutura E colocar ela em vários Ângulos diferentes Agora é a hora Que a gente vai Complexar o negócio A gente vai pegar Essa estruturinha E deixar ela mais complexa A gente vai colocar Várias formazinhas nela Pra você ver Aí O formato Do nariz Acontecendo de verdade Porque A gente tinha uma forma Basicona Que não mostrava Muita coisa ali Agora essa estruturinha aí Você já consegue Ver aí o formato Do nariz Bem mais tridimensional Um negócio bem mais Marcado Você vê todas as Quinas As bordas É justamente Pra gente conseguir Enxergar A tridimensionalidade Do nariz E conseguir Ver todas as Formas do nariz Então pegue Essa estruturinha aí Decore Aprendam a fazer ela Pra você poder Reproduzir ela E aí você vai Encaixar essa mesma Estrutura E fazer em vários Ângulos Da mesma maneira Que você fez Com a estrutura básica Então a partir Dessa estrutura básica A gente vai montar Essa estrutura Mais complexa Porque é pra gente Conseguir ver O formato do nariz É só isso Que é pra gente Ver o formato do nariz Pra gente conseguir Até na hora de sombrear A gente vai conseguir Sombrear um nariz Mais decente Com esse formato aí Porque cada Planozinho desse Ele representa Justamente um ângulo Diferente Que dependendo da iluminação Vai sombrear Em alguns lugares Específicos Em alguns lugares Determinados Então esse formatinho aí É justamente pra gente Conseguir até sombrear Melhor o nariz E aí o último passo Depois de você Ter feito todas as estruturas E conseguiu ali De fato Aprender a fazê-las Aí você Já vai partir Pra fazer o nariz De fato Essa é a parte mais divertida A parte mais legal Você vai colocar a mão Na massa Vai ver se você Realmente aprendeu A fazer o negócio Então por cima Da estrutura Você vai construir O seu nariz Que já está praticamente Todo guiado já A estrutura Já vai te dar O guia completo Pra você poder fazer O nariz aí bacana E aqui você pode usar Uma referência Pra te ajudar Mas a ideia De você Saber fazer estrutura Saber fazer O basicão É justamente pra você Não usar referência nenhuma Depois que você Aprende tudo Aprende o básico Aprende a fazer as estruturas Você dificilmente Vai precisar De uma referência Pra você fazer alguma coisa Porque você já vai aprender Vai fixar aquilo na cabeça E você não vai ficar Dependendo aí De referência Pra fazer alguma coisa E aí fica um negócio Bem mais parecido Com a realidade Uma estrutura real De um nariz Porque tem muito Aqui na internet Esses vídeos rápidos Como fazer o nariz Em três passos Aí faz uma bola Outra bola E mais uma bola E você liga as bolas E você sombrear a bola Cara, é ridículo Esse tipo de vídeo É ridículo Porque ele mais atrapalha Do que ajuda Você que aprende Por esses passo a passo E os rápidos Da internet Você acaba não aprendendo De fato o formato Real de um nariz Você fica apoiado Ali em um passo a passo Rápido E aí se eu te pedir Pra desenhar um nariz De determinado ângulo Você não vai saber fazer Porque você só aprendeu Aquele passo a passo Você decorou Aquela formulinha mágica E só sabe fazer aquilo Você carimbou aquilo É um carimbo Você não sabe fazer Um nariz de verdade Percebe? Então é por isso Que eu estou passando aqui O formato real do nariz Então você vai estudar Tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês É praticar bastante Aplicar em cima Da estrutura real Do nariz Usando referência Pra você Pra te ajudar Pra você conseguir Manter ali Uma fidelidade maior No seu desenho Pra ficar realmente Parecendo um nariz real Porque a ideia Daquilo esse canal É essa Fazer você desenhar O mais realista possível A não ser que você Queira fazer anime Quem desenha anime Não precisa aprender A fazer nariz É só fazer uma linha Um tracinho Um risquinho Pronto Não tem esforço nenhum Mas pra você Que quer desenhar De cabeça Principalmente Precisa conhecer A estrutura As formas Pra você poder desenhar Pra você poder desenhar De cabeça Estude bem isso daí Rapaziada Pratiquem bastante Vocês vão precisar Praticar bastante Esse formato básico Aí vocês vão deixar Mais complexo Aí vocês vão Praticar com o nariz Dentro de cada formato E colocar em cada ângulo E aí você vai praticar Bastante Até você fixar Isso tudo Usando a ajuda De uma fotografia De uma referência real Pra você ver ali Como é que procede tudo Porque mesmo Às vezes usando a estrutura Você acaba se confundindo Em algumas horas É aí que você entra Com a referência Que é pra ajudar Que é pra você Conseguir fazer de falta No nariz Com o formato Convincente Pra não ficar Um negócio esquisito E é isso O vídeo de hoje O vídeo mais rápido O vídeo mais prático Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desse novo formato Se inscreva no like Deixe o seu canal Ative os notifications E essas coisas E tudo e tal E é isso Comentem sugestões de vídeo Rapaziada Tô fazendo Fazer de tal coisa Que eu tô ficando sem ideia Do que fazer E é isso Até o próximo vídeo Quem sabe Tchau 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 Tchau